Você quer ver cada coisa bonita? Mostra aqui, ó. Você encontra na Mona Lisa, é tudo, é uma moda direta de Fortaleza, certo, Paulette? Certo. Né? E tudo no capricho, eles trabalham com cambraia de linho e bordado aqui, ó. Vou mostrar um detalhe que vale a pena, ó. Que bonito. Ponto azul, bordadinho. Tem várias blusas diferentes, trabalha com camisa, moda feminina em geral, né? Em geral. Eu vou te mostrar aqui, olha, por exemplo, manga longa com bordados diferentes, que tem aqui uma variedade enorme, você paga 30.82. 30 reais e 82 centavos. E como eu disse, eles têm uma variedade muito grande. Olha aqui, ó, camisetinha regata, também, ó, com detalhe bordado, por 21,93, é isso, Paulette? Isso. 21,93. Com prazo, né, de 30, 45, 50. Tá ok? Anotou, né? E aqui, olha, manga curta, também bordada, ó. Tudo direto de Fortaleza, vale a pena. 27 e 35. Prazo, vou repetir, 30, 45, 50, mínimo de seis peças. Qual o telefone aqui da Mona Lisa? 292-481. Quinto andar, loja 514. Quinto andar, loja 514.